Carnaval de rua em outras partes do mundo não é muito diferente do que acontece no Brasil. Em Dunkerque, cidade ao norte da França, a mistura de fantasias coloridas, marchinhas e grandes aglomerações de pessoas não deixa nada a desejar a folia brasileira. Desde os cinco anos nossos pais já nos traziam para pular carnaval. Para nós é uma obrigação e não apenas uma tradição. Seja você diretor ou pequeno assalariado, estamos todos no mesmo nível. Essa é a beleza do carnaval de Dunkerque. Apesar de ser bem parecido com o nosso carnaval, os habitantes de Dunkerque possuem algumas tradições no mínimo curiosas. Como por exemplo esta em que o prefeito da cidade joga uma lagosta para a multidão de foliões.